Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, dessa vez eu estou trazendo pra vocês mais um episódio de Trader Life Simulator Tamo aqui hoje com fome, velho, com fome, óbvio, tá? Então o que a gente vai comer hoje? Pizza ou hambúrguer? A gente acabou de acordar, já tomamos aquele banhão sanitário Tá tudo nos esquemas, só falta dar uma degustada em algum lanche aí Vou colocar aqui na bandejinha, né? O cara me dá na mão o lanche, ele devia pôr na bandeja Então vamos comer aqui, não, não foi tão bom, deixa eu ver a pizza, nossa, a pizza é muito cara Vou pegar outro hamburgão, é, vamos pegar outro hamburgão, vai, não tô querendo gastar, velho Bom, beleza, ainda bem que a gente pegou o hambúrguer, velho, já reduziu pra 6 aqui 7 nossa fome, olha só pra você ver Então, eu deixei meu carro aqui, ó, em cima da calçada, porque hoje o trânsito tá meio devagar aqui e tal Então não vai ter tanto problema Vamos voltar aqui no nosso mercado, porque hoje a gente tem uma missão, galera Como sempre, fazer compras no Jabber, né? Fala sério, vocês gostam de ir no Jabber, não gostam? Eu também gosto de ir lá, mano, não sei Virou pessoal isso, virou pessoal Parece que quando a gente cresce, vira adulto, a gente gosta de ir no mercado fazer compra Então, seguinte, galera No episódio passado a gente comprou algumas coisas lá Organizamos aqui nossas prateleiras Tem bastante coisa aqui E, cara, tá bem legal Hoje a gente vai voltar lá e fazer mais compras Então, ó, deixou... Hoje a gente vai com lista, galera Exatamente Hoje a gente vai fazer uma listinha Então, ó, vamos começar aqui com arroz Arroz já é o primeiro item aqui que a gente vai comprar Beleza Pasta de dentes, eu quero comprar Pasta de dentes, tá anotado Isso aqui, spray de limpeza Spray de limpeza Tá anotado A gente não vai esquecer dessa vez Lixívia, não Pó de limpeza Pó de limpeza Cara, não sei, mas eu vou pegar, vai Pó de limpeza Certo? Fralda não precisa Inclusive, deixa eu colocar aqui, ó Ah, não dá Tem que pegar o negócio Depois eu pego E arrumo Arroz Feijão tem que a gente comprou Esses shampoos, quando a gente voltar A gente vai transportar lá pro outro lado Tá? Vamos de ervilha Chá? Não, chá não Eu nem sei se eu tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro pra tudo isso Óbvio Mas eu vou anotar aqui Ketchup Beleza Ah, e O que é isso aqui? Arroz? Açúcar Arroz, ó As ideias Açúcar Beleza Ah, agora aqui, ó Detergente Pode pegar mais também Então fechou Então a gente já tem aqui A lista de coisas Que a gente precisa comprar Ah, tamo aí já Menos 47 aí Negativo aí No banco, mano Porque É o preço do funcionário, né O salário dele aí Que ele precisa receber E pá Vamos Vamos lá E gero, mano Foi inclusive uma dica Que vocês me deram Era de fazer esse trampo aqui No período da noite Porque aí eu não fico Nessa correria de De ficar repondo Prateleira Enquanto tá sendo vendido Eu ainda não consegui Organizar o meu tempo Aqui pra fazer isso, mano A primeira coisa Que eu quero fazer aí Pra isso acontecer É colocar o banheiro Lá no Na loja, né Porque aí vai tudo Melhorar pra gente Então, arroz Hum, preço alto Velho Pasta de dente Lembro que tem Que levar Então deixa eu tirar aqui Da lista Pasta de dentes Não, não vou tirar da lista, não Vou dar um tracinho na frente Spray de limpeza Que fica aqui Spray de limpeza De limpeza Não tenho dinheiro Eu tenho que resgatar Do cartão, mano Do cartão pra banco Aqui, ó Resgatar os 250 50 pila Beleza Então Spray de limpeza Oxi Ah, tá, mano Agora aqui Eu vou mandar 203 Beleza Transferir do banco Pra Saquei, né Spray de limpeza Fechou Deixa eu vir aqui Spray de limpeza Tá ok Arroz Tá a preço alto Pó de limpeza Cadê o pó de limpeza É aquele redondinho Aqui, ó Ok Então Vamos dar aquele check Básico Ervilha Ervilha É aqui, né Ervilha Comprei Molho Ketchup Deixa eu ver, ó Ketchup Nossa, a grana Tá acabando Molho Não vai dar mais Pra comprar nada Que pena, mano 20 conto Então, ó Molho foi Ketchup foi Faltou açúcar e detergente Da nossa listinha Só, mano Quase que compramo tudo, véi Açúcar E detergente Deixa eu só ver Se eu acho aqui Pra ver quanto que é o preço Detergente É esse aqui É, não A gente não tá com dinheiro, mano Cadê o açúcar, véi? Dá pra comprar mais pasta de dente, mano Pelo menos a gente não volta Zerado aí, né Deixa eu ver Farinha de trigo Pás É, eu acho que eu vou pegar mais pasta de dente, mano Ou não Deixa eu ver se tem alguma coisa barata Ah, tem essas fritas Esses bagulhos aqui de De comida, mano É baratinho, ó 25 Não, isso aqui não dá Tem que ser um desse, ó Batata frita E batata frita De pote Aqui tá 9 E esse aqui tá 11 Vou levar um desse Ah, vai dar certinho Um de cada Eu não sei onde que eu vou pôr Mas eu vou arrumar lugar lá Então vamos lá Zeramos, galera Zeramos nossa grana, véi A gente vai voltar pra loja Cheio de coisa, mano Vamos lá Agora é a parte da organização aqui A B3 aqui na parte de baixo Dois em cima, não é? Isso Vamos lá Pessoal, queria estar pedindo já Pra vocês estarem deixando aquele like marotão O like de vocês ajuda muito na divulgação do vídeo É um apoio gigantesco E, cara, é muito importante vocês darem like Pra poder estar incentivando sempre Tá? E muito obrigado a todo mundo que tá comentando aí nos vídeos Que tá apoiando Valeu mesmo, mano Isso é muito importante pra qualquer pessoa que faz vídeo, mano Eu peguei tudo? Peguei, né? É, não deixei nada Fechou Mas o Jabber é um mano de confiança também, né? Por mais que a gente esquecesse aí Podia confiar Igual da última vez que a gente esqueceu E tava aí nossas caixas no outro dia Então ele é um mano firmeza, véi Vamos que vamos aqui Só espero que a caixa lá em cima não caia, né, véi? Porque senão é complicado Mano, eu esqueci de ver a questão de combustível aqui desse carro Daqui a pouco a gente precisa ver, mano Já já tá precisando abastecer E eu não tô nem ligando com isso, mano Vamos lá Uma horinha da tarde Será que já deu pra vender bem aí? Beleza Então fechou, galera Eu vou começar já a pegar aqui essas caixas de cima, ó Porta bugada Não abre, mano Quase que não abre Beleza Dá uma olhada nessa quantidade de coisa aqui Deixa eu pegar aqui em cima, ó Primeiro, pra começar É, os potes de batata frita, mano Não vai... Ah, vou deixar aqui em cima, mano Os potes aqui vão ficar aqui Tô nem aí Não tem espaço, por enquanto Pra colocar essas coisas Isso que eu vou deixar aqui Eita Coletei 200 aí, mano Sem querer Beleza Batata do pote amarelo Qual que é a diferença, será, hein? Do sabor Nunca vi não, mano Verde Tem uns diferentes aí 10 coletados Tô apertando em alguma coisa Que tá pegando lá o dinheiro Bom, então beleza Nossas batatas tão aí Deixa eu ver Spray de limpeza Vamos começar aqui Na parte da limpeza, mano Então vou dar só mais uma Uma colada aqui, ó Fechou Spray de limpeza Tá ok Cadê a pasta de dente, mano? Aqui Vamos pegar a pasta Cara, a pasta de dente Vou deixar essa caixa aqui do lado Que aí vai ficar mais fácil pra Pra colocar Eita, nós Beleza A pasta de dente já Tá no esquema, mano Molho Vamos repor aqui A gente já tá aqui do lado mesmo Mano, eu acho que a próxima coisa que eu vou fazer Vai ser comprar É... Uma nova prateleira, velho Porque senão a gente não vai conseguir Trazer outros tipos de mercadoria aqui Igual a ideia que foi dada De pedir melhor A mercadoria nas prateleiras e tal Beleza Tem ketchup? Tem ali Vamos já aproveitar que tá aqui do lado Pô, faltou açúcar, hein, mano Ia faltar só açúcar ali Faltou só açúcar pra completar aquela parte Nossa, mano Eu coloquei todos de... É... Ao invés... Coloquei tudo ao contrário, mano Beleza Ketchup tá ok agora Ervilha Vamos lá Onde que tá a ervilha? Tá aqui Eu acho que a próxima prateleira que eu for comprar Vai ser pra colocar os enlatados Que aí a gente já... Bom, pelo menos em alguma parte Colocar os enlatados, né? Porque aqui eu tô dividindo o enlatado Com caixa de chá Não faz sentido isso nenhuma Beleza? Aqui é batata frita E o outro ali é Pó de limpeza, tá? Pó de limpeza fica aqui, ó Vou arrumar essa... Esse lance aqui também, ó Com a agulhinha aqui Beleza E produto de limpeza aqui, ó Acabou já o dia... Ah, não Vi que a luz deu uma pequena apagada Ó, então a gente precisa... Produto de limpeza pra casa de banho Então eu vou colocar na lista, ó Produto de limpeza É... Para casa de banho É pra banheiro, né? Pra casa de banho Agora que eu entendi Ahn... Batata, mano Deixa eu ver onde que eu consigo pôr batata Isso aqui eu vou deixar Mais aqui por canto Se bobear essa batata Eu acho que cabe aqui, ó Cabe ali, ó É, vai caber algum só Não vai dar tudo, não Nossa, tem uns malucos Que aparecem aqui do nada, véi Se você olha pro lado O cara tá aqui já Essas passas de dente Eu vou levar elas lá Pra prateleira delas Porque não faz sentido Eu tinha colocado aqui Só pra... Só pra dar... É... Volume Posso levar várias ao mesmo tempo? Não Vou ter que ser assim Vou jogar o produto pro outro lado, mano É isso aí Vou pegar aqui a pastinha Já tem até os espacinhos aqui A galera que já comprou a pasta Agora Beleza Vai ficar assim Ahn... Tem mais uma coisa que eu... Ah, o shampoo, mano Shampoo Eu vou deixar ali também Aqui não faz sentido ter Mano, só se eu pegar essas... Essa prateleira aqui Que eu tô esvaziando E deixar ela Aí o jogo podia arrumar, né, mano Deve ser fácil arrumar isso Porque não faz sentido mesmo, mano Bagulho Eu saí e os negócios Ficou flutuando Aham Qual a lógica, velho Bom, então... Ué Ah, mano Caraca, velho Tem que pagar as contas aí, meu Olha Tem uma grana legal agora, hein Cadê? Pagar automaticamente... Pagamento automático Vou colocar, ó Tá Nossa Nossa, tem segundo andar Pra comprar, mano Comprar a quinta O que seria a quinta? Ah, mano Eu tenho que adicionar dinheiro No credit card Vamos lá Ô, Deus Love brother Bom, então Eu vou colocar Duze... Cento e cinquenta Não Mandar... É Mandar cento e cinquenta Eu acho que é a conta, né Beleza Aí eu quero mandar Cento e cinquenta Pro meu cartão Beleza Ah lá Beleza A conta de eletricidade Foi paga Então Suave Caraca, tá vendendo bastante, mano Que top, meu Vamos lá Champuzítios Pros cabelítios Vou colocar esse negócio aqui Bom, então, beleza Shampoo tá aqui No lugar que ele deveria estar E eu acho que a gente já pode até Colocar na lista Pra comprar Mais shampoo aí, mano Porque tem pouco Tá Então, desse lado de cá, ó Lixívia pequena Vou meter aqui na lista Lixívia pequena Produto de limpeza aí Pra banheiro Eu já coloquei Desse lado de cá Tá faltando arroz O arroz já tá na lista Feijão, mano Feijão é sempre bom Manter um estoquezinho bom, né Caraca, refrigerante Saiu muito, mano Então, eu acho que refrigerante Eu já tenho que pôr na lista Já, mano Pra não correr o risco De ficar sem Vamos lá Beleza Então, a nossa lista Ela já cresceu bastante, galera Até agora a gente tem Açúcar, detergente Produto de limpeza Pra banheiro Chá Arroz Shampoo Lixívia pequena E agora eu vou colocar Refrigerante, tá? Deixa eu ver quanto que deu Mas 74 Tamo com 406 grana De grana aí Dá suavemente Pra gente Fazer as compras, tá? E eu vou fazer isso Inclusive agora Porém A gente vai continuar No próximo episódio Que vai ser Lá no Jabber Comprando, tá? Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve aí no canal Até a próxima Valeu E eu fui! E eu fui!